Não mexa com o Chucky, Chucky de Pela Não mexa com o Chucky, Chucky de Pela Não mexa com o Chucky, Chucky de Pela Pega daqui Não mexa com o Chucky, Chucky de Pela Não mexa com o Chucky, Chucky de Pela Pega daqui Não mexa com o Chucky, Chucky de Pela Pega daqui Pega daqui Pega daqui Pega daqui Pega de lado Pega daqui Pega de lado Pega daqui 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 Amém.